Que coisa boa é a gente voltar no tempo e matar a saudade. E também resgatar memórias da época de criança, não é mesmo? Então, vamos lá! Vem comigo pra gente fazer essa viagem ao Túnel do Tempo. A conexão é do Fernando, aqui de Arassatuba. E quem vai com a gente é a Viviane Santos. Tá tudo pronto, tudo certinho? Então vamos lá, vamos conferir! E aí, vamos conferir! O que você começou a colecionar e por quê? Olha, eu comecei porque eu tinha os meus brinquedos, da época que eu era criança. E estavam, assim, bem conservados, né? Então, eu fiquei com vontade de fazer um expositor para os meus brinquedos. Um expositor pequeno. E aí, eu também sempre tive uma vontade de ter um bar. Montar um bar temático, com anos 80, alguma coisa desse tipo. Então, assim, se eu colocasse o meu expositor com os meus brinquedos, eu acho que ia ficar pequeno, ia ficar algo muito simples. Eu falei, não, eu vou começar a aumentar essa coleção, fazer um expositor maior. E essa ideia foi indo, foi indo, a gente vai vir um vício, né? Nós vamos comprando, eu fui achando pela internet alguns objetos, alguns brinquedos. E não é só brinquedo, não. Tem muita coisa da época. É orelhão de ficha, baleiro. A quantidade de coisas impressiona. Fernando nem tem ideia do número de peças na coleção. Brinquedos, aparelhos e até bebidas antigas. Tudo tem um gostinho de saudade. O Genius voltou a fabricar. Esse aqui é um brinquedo que fez muito sucesso. Ele acende as luzes e você tem que apertar justamente as que acenderam. Se você errar a sequência, ele te... Você perde, ele acusa que você errou. Esses tênis aqui eram bem famosos, né? Na época. Sim. Porque isso aqui era baratinho, né? Eles eram populares. Bem populares. Populares e duravam bem até. O pessoal usava como chuteira, né? Sim. Tem a Lu patinadora que fez muito sucesso. Muito sucesso. Ela saía patinando, era só colocar a pilha, ligar ela, ela saía patinando. Essa eu lembro. A cabecinha dela vai fazendo assim. Então é assim, é um conjunto bem bonitinho de ver. E o jingle da propaganda dela também marcou até hoje, o pessoal lembra. E tem o E.T. também, né? Tem o E.T. O E.T. é dos anos 80, então, olha. Ele lançou o filme dele em 1983. Do lado do Fofão tem outro boneco. Tem o Cascatinha. O Cascatinha, ele é o castrinho, né? Ele fazia parte da Turma do Balão Mágico também. Logo no comecinho, né? Ele fez muito sucesso. Foram dois bonecos que venderam muito bem na época. Eles foram lançados mais ou menos juntos. Lango, Lango? Lango, Lango. Esse eu não lembro. O Lango, Lango, você vestia ele na mão, ele era tipo um fantoche. E você acionava os botãozinhos e ele dava soquinho. Você vê que a mão dele é em formato de soco. E desses brinquedos todos, a gente sabe que alguns eram muito caros, né? Sim. E você tem até uma comparação que você fez. Tinha alguns que valiam, tipo, três televisores? Com certeza. Na verdade, era assim. Eram brinquedos que nem todos os pais poderiam dar para os filhos. Não tinham condições, né? Era, igual eu falei, época de muita inflação. O país passava nessa oscilação de preços, né? Então, quando a gente começa a colecionar, eu comecei a olhar muito o tutorial do pessoal da época, que comenta na internet. O robô Arthur, por exemplo, ele valia, como você falou, de três até cinco televisores. Ele oscilava nesse valor aí. Um televisor, assim, de 20 polegadas. Vamos pôr o valor hoje. Se ele estiver em torno aí de 400 a 500 reais, você imagina, vezes cinco. Hoje, um robôzinho desse estaria em torno de 2,500, de 2 a 2,500. Então, assim, é caro mesmo. Era um brinquedo muito caro. Porém, ele tinha uma tecnologia, na época, que os televisores não tinham controle remoto. E ele já tinha controle remoto. Então, ele era um brinquedo que ia distante da criança, ela apertava um botão, ele virava e voltava. E se a coleção é de objetos antigos, então o carro não poderia ser diferente, né? É, você escolheu um carro também dos anos 80? É um Ford Escort. Veio de Brasília, ele era de lá. Veio rodando de lá pra cá e tá aí, tá na família. São carros, assim, que estão na família há muito tempo. Praticamente, esse aqui, no caso, desde zero. Era de uma irmã do meu pai e ela deu de presente. Ela usou durante um tempo e depois ela presenteou ele com esse carro. Então, ele tinha um carinho especial, que era o carro que a irmã dele deu pra ele. E aí, depois, ficou pra mim. Resgatar antigas memórias não tem preço para o colecionador. Eu acho, assim, que é um museu. É um museu. Não deixa de ser, né? É uma volta pra voltar ao tempo. Já que não existe a máquina do tempo, a gente faz a cápsula do tempo. E me fala, qual que é a sensação quando você vê esses objetos? Olha, assim, fez parte da minha infância. Então, assim, é uma viagem. Eu acho que é uma forma da gente lembrar um tempo bom, que não volta mais. Agora nós vamos ver como as crianças reagiram ao ver tudo o que a gente levou pra eles. Tem objeto aí que é difícil pra acertar, hein? E eu quero que você confira com a gente, tá bom? Vamos lá, Miguel. Pode soltar. E será que as crianças de hoje sabem pra que que servem estes objetos? Nós estamos em uma escola aqui de Arassatuba pra tirar essa dúvida. Fernando, a garotada costuma saber realmente pra que que servem os objetos? O que você costumou ouvir? Não, surgem bastante dúvidas, sim. Eles não sabem o que é. Eles perguntam, né? Pra que que servia isso? Pra que que é aquilo? Então, e é interessante porque eles se encantam também, às vezes, por alguns objetos antigos da década de 80, 70. Eles olham, depois que eles descobrem pra que que servem, eles se encantam e querem saber cada vez mais, né? Sempre acontece. Nós trouxemos, então, alguns objetos aqui do Fernando, né, Fernando? E vamos chamar a garotada, então, pra saber se eles sabem o que que é, se a garotada sabe o que que é. Vamos lá? Ah, quem que vai ser o primeiro? O que que você escolhe pra perguntar pra ele? Esse daqui? Esse daqui, peraí, peraí. Como que é teu nome? Meu nome é Guilherme. Guilherme. Então, isso daqui é um objeto que era muito usado antigamente, né? Fernando, fala um pouquinho desse objeto, sem revelar pra ele o que é. Sim, ó, esse objeto aqui, por exemplo, as pessoas tinham que fazer cursos pra poder operá-lo e arrumar emprego, pra conseguir um emprego. Então, justamente assim, quem não tinha esse curso pra operar esse objeto, dificilmente conseguia um emprego na qualquer empresa, escritório, né? Você sabe o nome desse objeto? No escritório do meu pai, tem, mas eu não lembro muito bem o nome desse objeto, mas eu sei pra que que ele serve. Você põe uma folha aqui e você digita aqui. O caso não é digitar porque não é o computador, mas deu pra entender. A curiosidade é grande. Alguns aparelhos chegam a ser engraçados para a turminha, mas os alunos nos surpreendem ao reconhecer praticamente todos eles. Valentina, vamos ver se você sabe o que que é isso. É um telefone. Ah, esse tá fácil, né? Agora, como que a gente disca nesse telefone? Ah, você vai girar aqui e vai tipo nove, oito, sete. Olha, ela sabe mesmo. Pera aí, então vamos... Tem que tirar, né? E aí vai girando? É, tipo, no cinco. Aí vou no quatro. E vou no dois. E Valentina, quem te ensinou isso? É, foi com o meu avô, que na casa do meu bisavô tem um desse, e eu perguntei pra minha mãe, mãe, o que que é isso? Eu falei assim, ah, é um telefone, porque antigamente não tinha essas teclas, aí a gente tinha que ficar girando, é, tipo, círculo. Tinha que girar até o final, se você quiser bater aqui nessa parte prata aqui no celular. Girava até o final. Sim, sim, girar até o final, senão ele não descaba. Eu acho que é um negócio de pôr músico, não, de pôr fita. E o nome que você dá é isso? Não sei, um rádio? E aqui, põe o que aqui dentro? Uma fita, fita assim. Fita cassete? É. Não é da sua época isso? Não, mas minha mãe tem uma de fita assim. Tua mãe ainda tem fita cassete? Tem uma que é grande e uma que é desse tamanho, eu acho. Ah, entendi. Então, explica um pouquinho pra ele o que que é isso. Na verdade, ele até acertou, porque ele falou MP7, né? Ele quis dizer, é, 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 fita cassete. É a fita cassete, é a fita que gravavam-se as músicas, ou comprava já gravada. É isso aqui. E é um Walkman, tá? Walkman, ele era um rádio portátil. É, é como se fosse o MP3 de hoje. O que que é isso aqui? Isso é um disco de vinil. Muito bem. Como é que você sabe disso? Na minha casa, a minha mãe, ela é uma artista plástica. Ela tem um ateliê e lá dentro tem dois aparelhos de disco de vinil. E tem um estoque inteirinho com esses discos. Por isso que você sabe. Uhum. Que a mamãe explicou. Sim. Mas isso aqui você, não é da tua geração, né? Não. Você já não usa isso aqui pra ouvir música? Não. Não? Mas você acha legal? Eu acho. É, interessante, sim. O jeito, é, eu acho bem legal o jeito que manuseia no aparelho de música. Que jeito que é? Você põe o disco, aí tem como se fosse uma agulha que você põe, e aí ele começa a girar e começa a tocar música. E hoje que jeito que é? Ai, é celular, o MP3, um monte de aparelhos mais tecnológicos pra tocar música. Eu não sei exatamente o nome, mas a minha tia avó tem esses aqui. Eu sei que é de ver foto, que tem uma foto aqui dentro. Ah, muito bem. Eles não sabem o nome, mas sabem pra que que serve, né, Fernando? Já é alguma coisa. Sim, o nome disso aí é monóculo. É como se fosse o binóculo. Binóculo duplo, né? Esse é um monóculo, pra ver num olho só. Ele tem uma lentezinha de aumento, ela acertou. Uma lentezinha que tinha uma foto no fundo. Então você... Geralmente as famílias tinham vários. Então era uma diversão você pegar, olhar, e várias fotos, várias pessoas, né? É como se fosse... O pessoal até brinca, fala, é o Instagram da época, né? João, me fala o que que é isso aqui. Isso aqui é meio que aqueles negocinhos que você põe na mão e gira, aí ele voa. Muito bem. O nome você não sabe. Meio que um helicóptero. O que que é isso? Explica pra ele, Fernando. Ele acertou. Era um brindezinho que vinha nos pirulitos, né? Vinha o doce, você montava. A helicezinha vinha desmontada, você só plugava ela no final dele e soltava com a mão. O nome dele é pirocóptero. Além do incentivo dos pais, a escola também desenvolve atividades com foco no resgate de antigas memórias. Pode desenvolver a criatividade, a imaginação. E a criança vai além do que eles têm hoje em dia, né? Que acaba sendo tudo muito imediatista, as coisas pra eles estão vindo muito fáceis. Então eles dão valor quando eles confeccionam o próprio brinquedo, quando eles veem a dificuldade que era antigamente e que hoje a tecnologia veio pra ajudar.